Senhoras e senhores, no Paredão de hoje, nós vamos trazer uma pessoa muito especial que se tornou destaque em Moçambique, já era destaque em Angola. O meu convidado de Paredão de hoje é o Nelo dos Santos, esposo da nossa diva Lisa James. Nelo, muito obrigado, estamos em direto para o programa Moçambique em Concerto, muito obrigado por teres aceito de uma forma excepcional conversar conosco, conversar com o programa das famílias moçambicanas. Nelo tornou-se um destaque em Angola, é também um destaque em Moçambique. Eu gostava de saber quem é o Nelo dos Santos, como foi a sua infância, como foi a sua juventude. Boa noite. Muito boa noite, muito obrigado pela abertura. Mais uma vez me vou assim apresentar, Nelo dos Santos. Um menino que vem de uma família humilde e religiosa, filho de Maria de Oliveira Barroso e de Joaquim Chipenda dos Santos, nascido no 14 de fevereiro de 1978, na província do Ires, município de Quiteste, que eu chamo de Jerusalém. Eu digo isso. Ok, aos meus 12 anos fui para a Rússia estudar e fiquei lá um bom tempo até fazer a minha formação e depois voltei para Angola. Dali em diante consegui vencer o mundo. Hoje sou um empresário de sucesso, não é? Graças à humildade que eu tive, porque, na verdade, foi o braço que me foi dado e ali as pessoas acreditaram em mim, porque nunca tirei nada de ninguém, nunca levei nada de ninguém. As pessoas apoiaram-me e mostraram-me que o mundo, com muita humildade e tranquilidade, pode ser diferente e melhor. Simplesmente isso aí. Nelo, diz uma coisa. Então, aos 12 anos foi estudar para a Rússia. Fala bem russo, não é? Eu não entendi nada. O que é que eu disse? Falo super bem. Oh, muito bem. Aos 12 anos, então, vai para a Rússia no âmbito daquelas bolsas que eram dadas antigamente? Não, não, na verdade, não foi através da cooperação. Foi porque o meu irmão mais velho, o primeiro filho dos meus pais, era diplomata e ele teve o consentimento, o prazer de pegar em nós e levar para lá. Infelizmente, ele hoje não faz parte do mundo dos vivos. Eu perdi essa pessoa e hoje ainda sinto a falta dessa pessoa, mas ele fez-me o homem que eu sou hoje. É uma das pessoas muito importantes na minha vida. Infelizmente, perdi este camarada, este amigo, este irmão. Sim, porque não temos noção, não tem noção o quanto ele faz falta para mim. Muito bem. Nelo. Se ele estivesse em vida, eu não estaria a passar por isso. Nelo, eu vejo que tens um braço aí a aparecer na tela. Gostava que ajustasse. Parece que o braço ou o dedo teu está a fechar um pouco a câmera. Gostava que ajustasse só um pouco, dá a sensação de ter um dedo na tela. Vamos então voltar. Pronto. Quero pedir à minha equipe de produção. Está certo, por favor. Muito bem. Nelo, depois da... O que eu estava a dizer, cresceu como todas as outras crianças africanas, com as dificuldades que as crianças, muitas crianças africanas têm. Tomou banho de chuva, brincou na areia e teve a oportunidade aos 12 anos de ir para a Rússia para fazer a formação. Formou-se em quê? Sou economista. Formou-se em economia. Muito bem. A outra pergunta que eu tenho para si, Nelo, é o seguinte. É muito difícil jovens africanos conseguirem alcançar o sucesso, conseguirem alcançar a prosperidade. O Nelo é uma dessas excepções que no seu país conseguiu se destacar. Qual foi o segredo? Qual o caminho que o Nelo trilhou até conseguir se destacar como empresário jovem de sucesso em Angola? Volto a repetir. Humildade. Humildade. Nunca tirei nada de ninguém. Nunca mexi aquilo que não é devido, que não faz parte de mim. Sempre fui obediente. E as pessoas acreditaram em mim, pegaram no meu braço direito e puxaram para frente. E começou, o Nelo começou de onde? Com que negócio começou? Na verdade, honestamente falando, é um negócio onde eu já estou, onde eu estou, e sempre acreditei que um dia daria certo, no peixe mesmo. Então, sempre trabalhou com esta área de exportação, importação? Sim, sim, sim. Importação, pesca local, importação, exportação, pesca local. E depois tive outros horizontes, abriu uma produtora, que ela até continua agora a funcionar, que chama-se NS Produções. Oh, sério? Estou ligado também à cultura. Sim, sim, sim. Também estou ligado à cultura. Oh, NS Produções é do Nelo? Sim, é no Santos. Que é uma produtora muito famosa aí, não? Sim, 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 sim. Uau, e já teve grandes artistas nesta produtora. Sim, mas não confunda. Não estamos a falar da NS, de Nelo. Ah, NS Produções. Sim, sim. Nós já ouvimos falar também da NS Produções. Nelo, a nossa vida é feita de muitos desafios. Qual foi, assim, na sua vida, o maior desafio, assim, que quase desististe de lutar, mas depois te levantaste? Deixa-me lá que eu diga. Foi a segunda vez que eu fui para a Rússia, através da minha irmã mais velha, que é médica, porque ela é uma pessoa extremamente rigorosa, extremamente rigorosa. E eu tentei desistir, mas ela pressionava-me, pressionava-me, mas ali eu queria desistir, mas fui forçado e mantive a calma. Conseguimos tratar das coisas como devia ser e lá fiquei. Até hoje, depois regressei para Angola e fui contactar um senhor que é um engenheiro muito forte, é administrador de uma das empresas muito fortes que tem ligação ao Estado Angolano. Não vou dizer o nome, porque isso aqui é uma informação pessoal. e essa pessoa enquadrou-me como diretor de projetos numa das províncias aqui próximo de Luanda, que são 65 quilômetros, eu fui diretor de projeto e dali eu comecei a alcançar os meus objetivos, porque ela me ensinou-me também a ser homem, essa coisa toda. Uau, uau, muito bonito, muito bonito. Parabéns e parabéns para a sua irmã, que foi uma grande mentora, que no momento em que tu ias desistir do seu curso, levantou-te e disse, não, Nelo, vai em frente, porque tens que terminar a sua formação. Sim, senhor. São pessoas destas que a gente precisa ter no nosso meio. Quantas empresas tem agora, Nelo? Simplesmente três. Três empresas? Quantas casas? Certo. Ah, não, não, não. Aqui as coisas não são muito boas, é melhor não dizer isso aí. Quantos carros? Muito bem. Estás muito bem, né? Vários, vários, vários. Vários, vários, vários. Muito bem. Sim. Parabéns por ser um dos jovens estabilizados. Temos que olhar para os jovens africanos e perceber que é possível vencer e tu conseguiste alcançar esta posição. e só mais uma pergunta antes de ir para a pergunta, porque eu gostava de falar consigo. Como é que o Nelo conseguiu gerir? Nós vimos que muitos angolanos quebraram na época da crise, quando o dólar deixou de circular. Como é que o Nelo geriu este momento para manter firme as suas empresas? Isso aqui é uma coisa que nós falamos todos os dias, praticamente, porque para esses efeitos era manter a empresa pagando salários, produzir, tentar fazer o máximo possível para manter. Aquilo é o quê? Pagar salários para os funcionários e eles manterem ali, ficarem ali tranquilos, porque quando isto acontece, o que é que deve-se fazer? É uma política muito bem simples. É mantê-los ali por perto, não há um atraso de salários, pagar, cumprir todas as formalidades e o trabalhador está ali. Ele não tem que ficar a questionar porque não há dinheiro para pagar, porque não pode, porque ele está ali, ele está fazendo o papel dele. Então, no final do mês, deve ser bem pago, remunerado. Muito bem, muito bem. Isto é valorizar o funcionário. Nelo, eu quero falar de algo que preocupa todos os moçambicanos, porque como nosso cunhado, nós, os cunhados, temos direito de procurar saber o que se passa com a família da nossa... Eu quero falar da minha mulher, eu amo ela, é minha esposa. Muito bem. Nelo, esta semana eu tive um programa, uma sentada com a nossa diva Lisa James. Dentre várias coisas que ela falou... Não é Lisa James dos Santos? Não é Lisa James dos Santos? Não, é Lisa dos Santos. Será que já receberam o divórcio e eu ainda não recebi? Não, 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 não. A Lisa dos Santos. Tivemos um encontro, um programa com a Lisa dos Santos, respeitando a privacidade dela, da mesma forma que vou fazer consigo, respeitando a sua privacidade, quero que fique à vontade, fale só das coisas que poder responder, aquilo que achar que é uma invasão, a sua privacidade, não tem obrigação de responder, o nosso programa. Não é um programa para criar intrigas, é um programa que une as famílias moçambicanas. Portanto, a minha primeira pergunta é esta. Juntou Moçambique e Angola numa festa de arromba. Um dia que ficou marcado em que toda a gente ou celebrou na festa ou acompanhou pelas redes sociais, pela televisão, que foi o grande casamento Nelo dos Santos e a Lisa dos Santos. Lisa James, que depois se tornou Lisa dos Santos. O que eu gostava de saber é você é Angola, ela é Moçambique, como é que vocês se conheceram? Na verdade, eu não lhe vou dizer como é que nós conhecemos, porque isto aqui é algo muito íntimo e eu não posso ultrapassar os meus limites nem os da Lisa, com muito respeito. Mas nós conhecemos-nos como amigos, como parceiros, parceiros trabalhando juntos. E só isso é o suficiente. eu tenho muito respeito por ela e eu não posso dar todos os detalhes, todos, simplesmente isso. Eu paro por aqui. Muito bem, uma pergunta simples. Quem foi o primeiro a dizer? Fui eu como homem. Fui eu como homem. Eu te quero e eu gosto de ti e quero fazer parte da tua vida. Não, não, não. Eu até por acaso enviei uma mensagem. Deixa que eu diga. Eu digo assim, eu desejo ter uma amizade pura consigo que nem a neve. Oh! E ela não me respondeu, não me respondeu. E eu fui insistindo, fui insistindo. E depois ela ficou investigando quem eu era. Quem é esse? Quem é este Nelo? Quem é este Nelo? Sim, ela ficou investigando. E como eu tenho ali o meu afiliado, o Gui. O Gui é meu afiliado do casamento. O Guzel. O Guzel é meu afiliado de casamento. E parece que depois ela questionou ou fez algumas perguntas e essa coisa toda através também da Cátia. Essa coisa toda. E ali fomos falando, fomos falando, falávamos, essa coisa toda. Encontrámos-nos sim, num ambiente já de serviço, não é? Serviço e até depois eu começar a me sentir que estava apaixonado por ela. Uau. E quanto tempo depois ela disse sim, eu aceito Nelo como meu parceiro? Levou muito tempo. Lisa não é fácil. Levou muito tempo. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Lisa não é fácil. E no dia em que ela disse sim, como é que o Nelo celebrou essa vitória? o homem mais feliz do mundo. Uau. Sim, porque sempre foi a mulher que eu sonhei e eu queria, na verdade, é nóis. Nelo, quais foram os momentos lindos que vocês viveram? Conta-nos alguns episódios assim, de momentos bonitos. A gente via aí pelas redes sociais alguns vídeos que vocês partilhavam. Mas, momentos lindos que vocês viveram juntos. Capitão, a Sara, Jonesburg, Barcelona, Portugal, bons momentos. Tudo na paz, saudavelmente. Angola, onde nós temos a nossa casa que espera por ela. e no vosso dia-a-dia, nos vossos momentos de lazer, de curtição, vocês se encaixavam, eram amigos, dançavam, celebravam juntos, brindavam juntos? A minha esposa, Lisa dos Santos, não bebia, não abriria uma garrafa de vinho enquanto eu não estivesse. Uau. Os brindes eram nossos, constantes. Nós, juntos, saíamos, brindávamos, falávamos de tudo um pouco, tranquilamente. Eu não sei, realmente, o que está a passar. Vamos chegar lá. Calma, calma, calma. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Nelo, depois do casamento, foram viver para Angola. Certo, certo, sim. Quem que tomou a decisão de irem para Angola? O casal. O casal, porque nós tivemos uma conversa inicialmente, assim que eu tivesse pedido a mão em casamento da minha esposa, uma coisa, é uma coisa educacional que o casal não pode viver separado. Então, criamos condições e ela tinha que vir automaticamente para aqui porque tinha que estar ao lado do seu esposo, legítimo. Muito bem. E como foi a nova fase, adaptação a essa nova realidade? Foi difícil? por exemplo, uma pessoa que estava a sair de Moçambique para se adaptar em Angola, foi fácil? Teve apoio para adaptação ou nem por isso? Não, por acaso, eu tentei dar o meu máximo apoio, tentei, porque nós somos de culturas totalmente diferentes, apesar de sermos bantos, não é? A Lisa é filha do pai James e a mamã Madalena e eu sou filho de Maria de Oliveira com Joaquim dos Santos, essa coisa toda. Então, tentei transmitir, mas não tivemos o tempo suficiente de transmitir tudo aquilo que era possível, porque inicialmente os problemas começaram no nosso lobolo. Isso aqui é uma questão que eu agora vou buscar. Eu vou buscar uma coisa bem premeditada, bem organizada, as pessoas não ficaram felizes, inicialmente não ficaram felizes desde o lobolo, casamento, no civil, no religioso e sempre torceram para a nossa separação. E até hoje fazem o máximo esforço de separarmos mesmo, oficialmente. Mas, eu estou aqui para corrigir, estou aqui para pedir perdão porque eu falhei, eu fiquei num tempo, tive alguns erros realmente que eu reconheço invadir o espaço da minha esposa, faltei com respeito, mas eu estou aqui para pedir perdão perante a sociedade moçambicana, angolana, estou aqui para corrigir e estou disponível. As portas para a Lisa não estão fechadas, porque as portas nem sequer estão encostadas, as portas mantêm-se abertas, os portões estão abertos para a minha esposa. muito bem, eu vou pedir só o Nelo porque o braço voltou a aparecer só para voltar a encostar novamente. Nelo, depois de algum tempo da vossa relação, nós percebemos que vocês começaram a ter um tipo de pressão que veio resvalar na situação em que vocês estão. tu achas que faltou um pouco de paciência na vossa fase de adaptação enquanto um casal ou achas que houve muita interferência ou está a haver muita interferência à vossa volta para estragar o que vocês construíram. Onde realmente começou onde realmente as coisas começaram a falhar? Existe muita interferência. É muita gente com a conexão de energias muito negativas que passam, perdem. Essas próprias pessoas não são felizes e querem transmitir à Lisa porque assim, não é fácil. A Lisa perde alguém e estava numa situação meia tipo meia como dizer qual é o termo que eu posso usar? Para onde vou? Para onde vou? O que será de mim? E chega um homem pede a mão em casamento e volta a casar pela segunda vez. São poucas mulheres que voltam a casar pela segunda, terceira, quarta vez. São poucas. Então, as pessoas querem ver a Lisa andar de cima, abaixo, porque essas mesmas pessoas nunca foram casadas, nem no abolo foram feitas. É muita interferência, é muita. estão a usar a Lisa, estão a brincar com o lado dela psicológico, o lado dela sentimental, estão a brincar com ela. Então, tu sentes que o que começou a interferir no vosso, no bem-estar do vosso relacionamento são as pessoas de fora, não é nada de dentro, dentre vocês dois? Não, não. porque eu quando conheci a Lisa, eu quando conheci a Lisa, a Lisa era uma pessoa que ouvia-me, ouvia-me, mas eu depois comecei a sentir que, por exemplo, a Lisa falava com pessoas, perguntava opiniões, essa coisa toda, e não lhe faziam chegar boas informações, faziam chegar coisas erradas e acabou dando no que está acontecendo. Faziam chegar coisas erradas sobre quem? E pessoas, sobre a minha pessoa, e pessoas que não me conhecem, não me conhecem. Ok. o Nelo acha que tem muita gente que lhe julga pela capa sem conhecerem o livro, acha que tem muita gente que está contra si, que lhe quer ver mal, que quer destruir o seu relacionamento. Eu não acho. Eu não acho. Eu tenho uma certeza absoluta. Eu já fui para um restaurante, e alguém a falar do Nelo dos Santos, quando ele nem conhecia-me. E o meu primeiro disse assim, o Nelo dos Santos que tu estás a falar é este. Uau. Uau. E sentes que isso, a forma como te julgam, machuca-te, fere-te. Mas é triste, Gabriel Júnior, é triste eu estar a falar do Gabriel quando eu sei que eu nunca tive o convívio, não conheço a essência, de onde o Gabriel vem, para onde vai. É triste eu estar a perder tempo falar e invocar nomes e coisas daquilo que você não é. Não é saudável. Há comentários que dizem que a música narcisista é um recado, uma mensagem dedicada ao Nelo pela forma como tratou a Liza. São comentários. São o juízo que as pessoas estão a tirar. Confirma isso, Nelo. Gabriel Júnior, Gabriel Júnior, essas pessoas estiveram debaixo do nosso teto, viram conforme eu tratava a Liza? Não viram. As pessoas são livres, cada um vai fazer a sua leitura da maneira possível. E esta música foi escolhida por nós. Quem é o autor desta música é o Smash, que escreveu por Sefi e mais outras músicas. Sim. E eu estive lá quando ela pediu opinião para mim. Amor, essa música aqui, posso escolher essa música e vamos gravar essa música? Sem estresse nenhum, vamos gravar. Vamos embora. E o Nelo participou da gravação da música? A música foi produzida cá, só que só fez a gravação lá. Ok. Então, o Nelo participou da escolha do tema e da gravação da música. Não é um recado para a sua pessoa? Eu acho que não. até o momento atual, eu acho que não, porque eu fui ao estúdio, ali junto da engenharia, fui várias vezes, porque o turista tinha que ir pegar a nossa filha, que é a Elis Lane, e eu saía do escritório para ir pegar a Lisa e o meu irmão, que é o Caxa Preta, para voltarmos para casa. E eu ficava ali com os rapazes, na boa, conviver, enquanto a Lisa estava em estúdio. E eu assisti tudo isso. a Lisa estando fora de casa ou dentro de casa, esta música sempre iria sair? Sempre, sempre, porque isso foi em outubro, novembro, foi em outubro, novembro. Ok. Nelo, aliás, eu ouvi-te esses dias até a dançar a música narcisista aí. Qual era a mensagem que querias passar? que a música não tem ligação a mim, eu vou dançar. Não é uma questão tipo de... Ela é artista, canta uma música. Por que eu sou proibido de dançar a música da Lisa? Depois, uma pessoa que partilhou ou partilha momentos saudáveis comigo. Eu tenho que dançar, eu posso dançar. As pessoas vão refletir e vão comentar e vão falar. isto é problema dele. Eu não entro nisto ali, eu vou dançar a música e vou dançar mais. Vou apostar porque eu gostei da música. Da música e da dona da música. Ah, isso aí não, a Guilherme já não é gostar. É mais relação a gostar. É muito amor. Porque ela é minha rainha. Agora, quando nós soubemos que a Lisa... Agora, essa pergunta é muito séria, Nelo. quando nós soubemos que a Lisa tinha se mudado para a África do Sul, tu deste uma entrevista, deixaste uma mensagem e falaste algumas coisas agressivas. Era mesmo aquilo que tu querias falar ou foi um momento de cabeça quente que tu acabaste soltando... Não, Gabriel. Não, Gabriel. Não, Gabriel. A falta de não boa comunicação levou-me até a exaustão. Eu perdi-la. por isso por isso que eu já inicialmente pedi desculpas, falhei quanto a isto. É tudo... É mesmo estresse, simplesmente. É o momento, é o momento, e eu perdi-me. Simplesmente isso. Não, porque eu tenho uma certeza absoluta, se eu fui até o casamento, é porque a Lisa não é isto, não é aquilo que eu disse. não, senão não teria a casada. Ela é uma cobra, ela está me a trair, ela... Não, não, Gabriel, tira isso, esquece, esquece, não volta a dizer isso, por favor. Falaste de cabeça quente, era isso que tu querias dizer? Cabeça quente, é simplesmente isso, e sim, eu estava exausto, eu estava cheio de estresse, eu estava estressado. Se tu pudesses voltar para trás, se pudesses voltar para trás, te comunicarias da mesma forma? Da mesma forma como? Não, não, faria diferente, uma coisa, um ambiente saudável, pedir desculpas a ela, que é uma coisa bem delicada, pedir desculpas a ela, e ter um ambiente saudável, tranquilo, e na paz, na paz. Eu já me arrependi, eu estou pedindo desculpas, eu peço perante a ela, a família Umbani, a Lisa, a família toda moçambicana, eu peço imensas desculpas. aquelas acusações todas que fizeste, não correspondem à verdade? Não, 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 foi um momento só, foi um lábio, falhei. Nelo, eu estou a gostar de conversar consigo, sabe? Porque é isso, às vezes, nós não conhecemos a pessoa, e vamos conversando com ela, e vamos percebendo a personalidade da pessoa. Error é humano, eu não quero permanecer nesses erros, eu não quero, eu tenho que reconhecer o que eu falhei. Muito bem. Isso daqui é muito forte. Eu falhei. O cair é humano, o levantar é divino, e quando a gente reconhece que em algum momento falhou, até é libertador, não? Sim, sim, sim. Sabéis a verdade que a verdade vos libertará. Amém. Nelo, Glória. Se pudesses ter um momento de conversa a sós, com a sua amada, estarias disponível? Há 200% que é uma inflação, eu iria correr. Sentes falta da tua mulher? Muita falta. Sofres com isso, com essa ausência? Com certeza absoluta. Se você pudesse olhar agora para as câmeras, vamos supor que a Lisa esteja a assistir o programa. Olhando para ela, o que é que tu dirias nos olhos dela? que eu lhe amo e sempre vou amá-la. E tenho muito respeito por ela. e qual é a mensagem que tu gostavas que ela ouvisse nesse momento? Certamente que está a assistir. Fala diretamente para ela. Perdoa-me, perdoa-me, a tua casa está à sua espera, as portas nem estão fechadas, nem encostadas. Conforme eu levei-te até o aeroporto, com o objetivo de resolver as situações na África do Sul, volta para o teu esposo, que eu estou aqui esperando por ti, eu te amo e sempre amarei-te. vamos conversar. Porque... Porque o dia... Todos os erros... Continua, continua, Nelo. Todos os erros, todos os erros devem ser resolvidos. As pessoas têm que ter diálogo. As pessoas têm que ser ouvidas. Eu falhei e eu estou aqui. Eu aceito que falhei com ela. Eu aceito. Falhei muito mesmo. Falhei. Eu reconheço. Eu reconheço. Todos os santos dias, todas as noites, eu tenho ela no meu pensamento. Eu falhei. Tu precisas da tua mulher? Muito. Muito. Não como objeto, como minha esposa, companheira, amiga. Minha esposa, companheira, amiga. Não como objeto, não. Agora, essas mulheres, essas outras damas que falam que, ah, Nelo, já tem uma nova dama, tem uma nova pessoa. Meu irmão, vão falar, vão falar. Não existe nada, porque senão, não estaríamos nessa entrevista. Absolutamente. Absolutamente. Esquece isso aí. Não. Muitas querem estar aqui, mas não vão chegar a esse ponto. Não, esquece. É que está bloqueado. Está bloqueado. Eu fui, eu tive um casamento religioso, civil, do momento para o outro, não, 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 não quero. Não, estou falando. Do momento para o outro, já tem outras mulheres, porque não sei o que. Não, não existe isso aí. Esquece. Esquece, meu irmão. Tudo aquilo que aconteceu era só um blefe, porque tu estavas mal. É um blefe. Eu falei, eu falei com a Lisa, nessa fase, eu pedi desculpas a ela, expliquei para ela que era tudo um blefe, porque eu estava zangado, que ela estava a falar mal comigo, estava a falar mal comigo, e eu tentei fazer aquilo para ver se ela também, queria ver se ela tivesse ciúmes, mas foi o erro da minha vida. Eu estou aqui para reconhecer, estou aqui para reconhecer os erros, falhados, por mim, cometidos, por mim. Estou aqui para isso. Uau. Nelo, eu tive imenso gosto de conversar contigo, foste muito claro, muito, muito aberto, bastante transparente, e um homem com dignidade é aquele que sabe reconhecer, os momentos bons que viveu, e também sabe reconhecer onde falha e tem que ser diferente. quando é que veremos o Nele Moçambique, quem? não, 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 isso é uma coisa que não pode ser para agora, porque, na verdade, eu estava a receber algumas mensagens e chamadas de Moçambique, onde dizem que e vamos te matar se tu vieres para aqui, essa coisa toda. Então, tu vai dar um tempo, as coisas. Mas vão te matar por quê? se for um encontro. É mesmo, é assim, Gabriel, da maneira que pensas, ou eu penso, e a Lisa pensa, é totalmente diferente. Existem pessoas do mal, e às vezes não precisa, por exemplo, tem aquele jovem, Ivo Mael, diz que não me gosta, não me gosta, porque você nem me conhece. Ok. Quando, quando, quando vieres para cá, vamos marcar um chá com o Ivo Mael, para te conhecer, e tu também conheceres a ele. Inclusivamente, vai fazer parte, vai, inclusivamente, sabe qual é o sonho do Ivo Mael? Sabes qual é o sonho do Ivo Mael? Qual? O sonho do Ivo Mael é conhecer Angola. Ah, já meteu algo aí, quem poderia lhe receber em Angola? É o Nelo dos santos. Não, o Nelo vai receber o Ivo Mael, por que não? Vai receber, e do mesmo jeito, que tu hoje, percebes que não, hum, eu devia ter feito melhor com a minha mulher, talvez o Ivo Mael também vai perceber que não devia ter julgado uma pessoa que não conhece, nem tu julgares outra pessoa que não conhece, porque a gente só conhece as pessoas quando convive com elas. Então... Assim mesmo. Né? E eu... Assim mesmo. E eu acredito muito que este dia vai chegar e vamos levar o Ivo Mael para vir para aí, porque ele quer... O sonho dele é o seguinte, ir para Angola, conhecer a Beyoncé e conhecer a... Como é que chama a filha dos Eduardo Santos? Não, não, a engenheira. A engenheira Isabel. Olha, Mael, já estou fazendo... Já estou fazendo um corredor para si aqui. Nelo, agora vou deixar um desafio, perguntas muito rápidas. Ok, certo. Uma música romântica que você cantaria para Luísa dos Santos? A música, na verdade, a música, na verdade, é da Ira Sari. A música, na verdade, é da Ira Sari, Rush. E nós abrimos o nosso salão. Cata um pouquinho dessa música. Vou meter, vou meter. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Ok. Só um minuto. Ok. Senhoras e senhores, estamos em conversa depois da conversa com a Lisa James. na semana passada que muita gente diz você poupou muito. Não. Eu respeitei a privacidade porque tem muitas perguntas que não deviam ser respondidas por ela, mas deviam ser respondidas pelo parceiro porque aconteceu isso tudo e eu, como gosto de ser justo, dei espaço aos dois, depois vocês vão tirar as vossas conclusões porque às vezes nós julgamos sem conhecer sem conhecermos as pessoas, sem conhecermos as situações e eu gosto de trazer a baila tudo aquilo que é a verdade, que é o justo. Não é? Quero também dizer para vocês que... Vamos, já colocou a música? mas pedi para trazerem a coluna, só um minuto, desce um minuto. Ok, ok. Vamos então para as perguntas rápidas, Nelo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. O seu prato preferido? Massa, 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 sem carne, sem peixe, sem nada, massa mesmo, eu gosto de massa. Ok, a sua cor preferida? Branca. A tua viagem de sonhos? Austrália. O seu filme preferido? Perseguição sem tréguas. É o que está a acontecer agora. O seu clube preferido, o seu clube de coração? Primeiro da Goste Angola, Benfica em Portugal. Na Inglaterra, Manchester United. O maior sonho do Nelo dos Santos? O meu iate e o meu jato privado. A quem? E a minha esposa ao lado, no iate e no jato. A minha lisa dos Santos, no iate e no jato. Muito bem. Para quem vai, a tua gratidão, a quem você gostava de agradecer na vida e a quem gostava de pedir perdão e, para terminar, a quem gostava de perdoar? Ou, para quem vai a tua gratidão? Dois, a quem gostava de pedir perdão? Três, a quem gostava de perdoar? Primeiro, vou perdoar aqueles... Preste só bem atenção. Vou perdoar aqueles que não me conhecem e falam tão mal de mim. São perdoados porque, na verdade, só falam na inocência porque querem ganhar protagonismo. Segundo, eu peço perdão perante a minha esposa, a televisão moçambicana, o público moçambicano, o público angolano. Eu peço perdão. A minha lisa dos Santos, eu peço imensas desculpas e perdão mesmo do fundo do coração, abertamente. Digo isto com toda a transparência. a família Umbane, do pai, os tios, as irmãs, os sobrinhos, até o último membro da família. Sim, a terceira, qual é? Para quem vai a tua gratidão? Quem tu gostavas de agradecer na vida? Primeiro, agradeço a Deus, agradeço a Deus e depois agradeço. Pessoal, acho que eu não posso tocar, não posso invocar nomes aqui. A minha mãe, que trouxe o meu mundo e lutou, lutou, lutou até eu ser esse homem e agradecer a minha esposa porque ela tem um ensinamento muito puro como mulher experiente com a idade que ela tem. Eu sou mais velho dela. Também devo agradecer a ela. Estaremos juntos no dia 1 de junho na Liza, só festas. Não fui convidado. Nunca, ainda falta uma semana, vamos ver o que vai acontecer. Nelo, olha, foi um prazer, foi um prazer conhecerte primeiro, foi um prazer conversar consigo, foi um prazer esclarecer algumas coisas aos moçambicanos. passou-me só a uma última pergunta, Nelo, nessa hora de agradecimento. Nunca houve cenas de violência doméstica dentro da sua casa? Não, 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 na minha mulher. Não, isso são princípios, aqui esquece, esquece, meu irmão, levantar a mão na minha Liza. A educação não permite, porque aqui mesmo os meus já teriam invadido os meus, já estaria invadido eu. Não, 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 nem ia brincar. na vida não pode acontecer. Nós tivemos educação de lá. Ali, qualquer coisa, você levanta e cadeia. Não, e além disso, pelo meu nível, o meu estatuto, aquilo é rápido, é rápido. Empresário fulano levantou a mão na mulher e está bem preso, vai mesmo preso, e é rápido. Mas às vezes a violência é só com as palavras também, não tem isso aí. Não, não, é assim, tem aquele, tipo, como dizer, tem aquele mal entendido, aquela conversa de casais. dos casais, que é uma coisa normal. Sim, que o outro lado pode perceber que, tipo, está a ser agressão, mas na verdade não é. Por quê? Porque nós somos filhos de pais diferentes, eu disse isso inicialmente. É isso mesmo. Filha, isso não é assim, não sei o que, ela pensa que, às vezes, o outro lado pode pensar que está a ser uma invasão, mas não é. É para o benefício do casal, é para o benefício da relação. Muito bem. Não. essa coisa que você disse que tem alguém na África do Sul que está a trair, não é nada disso. Gabriel, eu já falei, já tocamos nesse tema. Já tocamos, é. Já te desculpa. Lisa não é uma mulher de se espalhar, desse gênero, não, 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 não. Eu mesmo, para ter a Lisa, levei, é sofrimento, até para abraçar, é sofrimento, abraçar a Lisa. Santidade. Já ouvi falar de santidade? Já, 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 já. Santidade, santidade, 100%. Amém. Nelo, muito obrigado por essa entrevista. Eu tive que ir. Eu tive, demos a oportunidade de esclarecer algo. Ok. Eu tive que ir à África do Sul. Eu tive que ir. Tira o dedo aí, estás a tapar o microfone, estás a tapar o... Ok, ok. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu tive que ir à África do Sul para conhecer o profeta da Igreja da Lisa. Tivesse que ir à África do Sul para conhecer o profeta da Igreja da Lisa. Sim, eu fui obrigado. Ela disse, tens que trazer esse homem aqui. E não deixa ele te abraçar enquanto não vier aqui, não chegar aqui para orarmos aqui na igreja. Porque a tua relação tem que ser abençoada. Uau. Sim. Sim, senhora. Sim, eu fui até a África do Sul, conheci o profeta, conheci a esposa do profeta, fomos à Igreja, oramos, depois voltamos a passar lá de novo. Essa coisa toda. Sim. Eu estou à espera da música. A música não chega? Ok, ok, ok. Não, era só uma questão como estamos aqui a trocar impressões. Então, essa música é dedicada à Lisa, é isso? É isso? Tchau. 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 Essa foi a música da abertura da abertura de sala, é? Foi a música do casamento, sim. Muito bem. Olha, muito obrigado. E sempre que a Lisa viesse para Angola, sempre que a Lisa viesse para Angola, nós ouvíamos isso nos nossos carros, estamos aí a almoçar e jantar, ouvíamos essa música constantemente. ela até fazia questão de tempo. A mensagem final agora, a mensagem final na primeira pessoa, vai dizer, Lisa, na mensagem final na primeira pessoa que eu quero cortar este vídeo e enviar para ela, a mensagem final para a sua esposa. mais uma vez eu volto a dizer assim, para minha excelentíssima querida esposa amada, eu te amo, as portas não estão fechadas, nem estão encostadas, conforme eu levei-te até o aeroporto para ir tratar os teus assuntos lá, não é, sobre a questão que estava a rolar, volta para mim que eu estou a tuas peras de mão abertas. Eu te amo e sempre amarei para sempre juntos temos que estar. Volta para mim, por favor. Love you. Muito bem. Senhoras e senhores... Levei-te o altar, levei-te o altar, levei-te o altar, acreditei em ti e sempre continuarei a acreditar em ti como minha esposa. Obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, fizemos assim o nosso paredão de uma forma diferente hoje. O nosso convidado foi o senhor Nelo dos Santos, esclareceu tudo, falou tudo aqui e quero desejar o melhor para os casais, independentemente da decisão que forem a tomar, mas que tudo termine bem e que quizá sejam felizes porque nós vivemos de oportunidades e mais oportunidades. o cair é humano, levantar é divino. Eu volto daqui a pouco, vamos a um intervalo, volto daqui a pouco com o nosso Moçambique em Concerto. Eu sou o filho do povo, o é o comandante dos sonhos e o servo da nação. Obrigado, meu país, quem te conhece não te esquece jamais. mais. E aí Obrigado.